Pessoas que moram aqui também vão bem. E por falar em Sorriso, vamos encerrar a edição de hoje do MT2 com essas imagens aí da cidade feitas pelo repórter cinematográfico Alexandre Perasoli. Inclusive, Sorriso deve ter a máxima manhã de 29 graus com possibilidade de chuva a qualquer hora. Você pode rever as reportagens do MT2 no Globoplay e também dar um pulo nas redes sociais da TV Centro-América. Segunda-feira, eu e Nayara Moura estaremos te esperando no Bom Dia Mato Grosso que começa às 6 da manhã. Aproveite o seu fim de semana com responsabilidade. Tchau, pessoal! MT2, oferecimento Secred Open Finance Mais vantagens para a sua vida financeira TV Centro-América com você!